Sei que é você que sabe mais Pois você soube calar os murmúrios da razão Minha voz, meu coração Mas não soube ver a luz do meu amor E ele é bem maior que a sua lei Você tirou de mim o gosto do perdão Sem saber chorar porque chorei Sei que nem sempre é ganhador Quem se julga vencedor Não duvides, podes crer Eu ainda hei de ver Você zangar Você fugir Você chorar O melhor do seu sofrer Você triste a te ver Eu contente a festejar Pois não soube ver A luz do meu amor E ele é bem maior que a sua lei Você tirou de mim o gosto do perdão Sem saber chorar porque chorei Que motivo intrata O melhor do seu sofrer Você triste a te ver Eu contente a festejar Pois não soube bem, a luz do meu amor Ele é bem maior que a sua lei Você tirou de mim o cujo do que está